Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Vim aqui na Zara Acessórios fazer um tour e mostrar pra vocês um pouquinho da loja de como que funciona, todas as peças eu mostrei aqui nesse tour, então espero que vocês gostem fiquem até o final do vídeo, se você tiver alguma dúvida deixa nos comentários que eu vou responder vocês e toda a informação da loja vai estar no bloco de informações, também vou deixar no comentário fixado, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês, gente, essa parte aqui que é o laço boutique mais o kit pulseira, ele vem o kit aqui montadinho, tá? pra quem tiver dúvida, olha que coisa mais linda, são vários modelinhos de diversos personagens, várias cores diferentes gente, esse kit aqui é maravilhoso, ele tá saindo R$8,00, a loja só vende no atacado, então se você quiser comprar pra envio, eles fazem envio por transportadora, ônibus do Brás e correio, tá? O mínimo de compras R$300,00 se você vier até aqui na loja, o mínimo de compra da loja são 6 peças sortidas, você consegue comprar aqui também olha que coisa mais linda esse kit aqui de melancia, tem Mulher Maravilha também, ó, super bonito tem esse daqui, ó, de sorvetinho unicórnio, uma graça, né? olha esse de princesa, gente, a loja é bem completa, tem vários acessórios infantis, vocês vão amar essa loja olha que coisa linda, ó, laça com bastante brilho, ó, Frozen também tem, olha esse que lindo uma coisa que tá super em alta, né? Neon com frutas olha esse que bonito, bem discreto, achei lindo esse daqui olha o unicórnio, que as meninas adoram tem também esse daqui, ó, olha que graça, agora pra Páscoa bem bonito, né? olha esse daqui também, ó, que bonito de coroa bem diferente, ó olha esse daqui, ó, também bem bonitinho azul com rosa todos eles vêm com o kit da piceira, tá? olha esse daqui também, tá super bonito ó, bem coloridinho e a loja, gente, tem vários personagens, como eu falei pra vocês, ó vários modelinhos diferentes e pra quem procura laços com aplique de biscuit aqui vocês também encontram vários modelinhos com personagens também diferentes olha que lindos esses daqui, gente, como aplique é biscuit ele tá saindo a R$12,00 cada, tá? olha esse, que coisa mais linda, gente também a R$12,00 olha esse daqui que gracinha, gente, Monstros S.A. com lilás que tá super em alto o pessoal gosta bastante também olha esse também, tá uma fofura, né? esse daqui da Chiquinha olha que lindo gente, ó, laço piscina também faz muito sucesso eles são lindos eles estão saindo, ó, R$5,00 cada também tem vários personagens diversas cores diferentes o modelo desse laço aqui ele é muito bonito olha esse da Branca de Neve olha esse modelinho aqui, ó, de arco-íris super coloridinho tem também, ó, de melancia esses daqui, gente, R$5,00 cada, tá? olha esse de novenzinho que delicado ó, de corujinha esse daqui também, ó, de pandinha super bonito do modelinho piscina também tem, ó, esse daqui com a xuxinha, né? com o rabicó olha que graça e aí muda, tá, gente? a cor da xuxinha olha uma gracinha esses daqui também estão saindo a R$5,00 cada outro modelinho de laço pra vocês, ó esse daqui com presilha esses daqui estão saindo a R$5,00 cada olha que lindo olha que coisa mais linda gente, olha o detalhe desse laço uma fita com brilho bem bonita super delicada também uma cor linda olha esse outro aqui, ó super diferente R$5,00 também olha esse da Minnie esse daqui também, ó muito bonito olha que graça também a R$5,00 gente, são vários modelos desses daqui de R$5,00 que eu tô mostrando pra vocês, tá? olha, gente que lindo esse modelo de laço com coroa também a R$5,00 olha o detalhe desse laço ele também é na presilha, tá? e olha esse laço rosa-neon muito bonito ele também tem um detalhe, ó com leve brilho e o verde-neon que eu sei que vocês adoram tá super em alta também olha que bonito olha esse outro modelinho aqui também que lindo olha esse modelo com princesinha olha esse modelinho, gente com sereia com detalhe também, ó em veludo bem bonito a combinação também ficou maravilhosa, né? olha esse modelinho de cupcake com a fita estampada, ó com laço estampado olha esse laço da Minnie como ele é bonito, gente também com duas texturas de fita super bem acabado também ele tá na presilha, tá? e tem também, ó esse modelinho o laço boutique com a xuxinha, tá? com o rabicó também a R$5,00 cada olha esse modelinho rosinha com lilás bem delicado bem de princesa mesmo também fita com duas texturas também a R$5,00 e esse outro modelinho aqui também de princesa, ó também com um brilho bem levinho bem bonito tem também esse mesmo modelinho, ó com ursinho rosa olha esse modelo que bonito, ó pra Páscoa vai chegar outros modelinhos de Páscoa também, tá? mas aqui na loja já tem alguns modelos disponíveis peço que vocês fiquem atentas ao Instagram da loja que estão sempre postando novidade sempre tá lá os modelinhos vou deixar no bloco de informações e também no comentário fixado os contatos da loja tá bom? e aqui na loja tem esse outro modelinho de laço piscina tá? que ele é o laço piscina mais simples esse daqui ele tá saindo 3 por 10 reais ele é na presilha tá? pra quem tiver a dúvida e também tem vários modelos vou mostrar outro modelinho pra vocês de laço de 3 por 10 reais esse daqui ele é bem interessante gente que não serve só infantil dá pra usar adulto também, ó 3 por 10 olha esse amarelinho que coisa linda tem esse outro também, ó super bonito gente olha esse kitzinho aqui, ó que vem o hair clip vem também coceira e colar tudo combinando tá saindo a 10 reais cada kit desse, tá? todos eles vem com hair clip coceira e colar e aí muda os personagens as cores também tá super bonitinho olha esse de cupcake esse daqui é outro kitzinho também, ó de 10 reais aqui também tem o kitzinho só com hair clip ele tá saindo a 4 reais olha que lindo também com vários modelinhos várias cores personagens ó, lacinho todo e peludo 3 por 10 reais bem fofinho, ó em várias cores esse outro modelinho de laço também na presilha tá saindo 4 por 10 reais olha esse tom neon que bonito tem esse amarelo que tá maravilhoso também super bonito também tem alguns tonzinhos mais neutros aqui vocês encontram diversos kitzinhos desse daqui, ó de colar mais pulseira tá saindo 6 reais e 50 centavos olha que lindo esse todos eles no kit, tá? olha esse que bonito só com tons neon agora eu vou mostrar pra vocês alguns modelinhos das tiaras disponíveis aqui na loja mas lembrando que a loja toda semana tem novidade então vocês entrem lá no Instagram entrem em contato também no WhatsApp que vai estar o WhatsApp pra vocês pra vocês conferirem as novidades o que tem disponível tá bom? sempre tá chegando novidades por aqui ó, as chiarinhas estão saindo a 5 reais olha que lindas também vários modelinhos diferentes tá? e gente, deixa eu mostrar e gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês ó, a bolsinha de silicone que também é sucesso aqui na loja ela tá saindo a 18 reais essa semana tá pra chegar mais modelinhos, tá? vou mostrar alguns aqui pra vocês mas tá pra chegar mais então já segue lá no Instagram já chama eles no WhatsApp pra vocês conferirem as novidades outro modelinho de bolsa que vocês amam e é linda, né? esse modelo de bolsa é maravilhoso tá saindo 20 reais tá? tem vários modelinhos ó, tem assim ó de pelinho bem bonita que é a bolsinha unicórnio tá saindo 20 reais cada tem essa daqui ó essa daqui mais lisinha mais basiquinha tem essa no tie-dye ela tem bastante brilho ela é bem bonita olha essa rosa que linda vou pegar uma aqui pra mostrar pra vocês e sempre tem variedade de cores tá bom? também é uma bolsinha que sempre tá chegando novidade aqui na loja e olha essa daqui no dourado gente, ela é muito bonita todas elas vêm com alça, tá? ela vem forrada por dentro também eu vou abrir uma aqui pra poder mostrar pra vocês mas olha ela tem um acabamento maravilhoso ó e vocês que tem dúvida como é a bolsinha por dentro ela é toda forrada bem estruturada também todas elas vêm com a alça tá? algumas vêm com a alça prata outras vêm com a alça dourada que é o que mais combina com a bolsa então é isso gente esse foi o tour aqui pela loja espero muito que vocês tenham gostado entre em contato pra loja a loja tem o whatsapp tem o instagram também vão lá dar uma conferida tá bom?